Todo mundo usou ele por aqui, pelo meu curso de mulheres. Ele é igual aqueles porcos que ficam procurando trufas... Ah, que ursinho fofo! Que é pra sair! Esse país é seu novo abelido, cara. Urso é um monstro indomínio. Oito! Não é como aqueles da TV. Não, ele não é copiada, não. Só usa os trecos, óculos, chaleiras, só porcaria. Hum, de natura. Procura aí no Google. O que eu procuro? Comediante Bostinha. Comediante Bostinha. Não, não, desculpa, eu tô brincando. Mas bem que podia ser o nome dele. Ah, tá. Comediante Donny Dun. Comediante Donny Dun. Ah, achei! Nossa, cara. Era pra ser engraçado. Eu acho. E olha essa aqui. Tem o Google. Tem o Google. Eu posso te dar uma sugestão? Pode Por que você não faz uma outra pesquisa? Perseguidora serial Ataca filho surdo De advogado Como é que é? Perseguidora serial Ataca Filho surdo De advogado Você está puto Isso Você está puto Você está puto Você está puto Sua boca de merda Eu disse que ela ia te meter Eu a me dei Por que eu tenho um chão para ela? Eu vou te dar uma espécie Eu vou te dar uma espécie Eu vou te dar uma espécie Oh meu Deus Uma lula de giganteco Que urso fofo Muito legal Eu acho que ela acabou matando Eu estou doido Ele sabia Eu estou conto Para acabar com os episódios Eu estou pesado Esse é o último ou tem mais um? Não sei se esse é o último Tem mais um Eu estou conto Eu acho que ela vai ter uma espécie Eu acho que ela vai ter uma espécie Ah não É a igreja Eu estou conto Eu acho que ela vai ter uma espécie